Oi gente, olha eu aqui mais uma vez, vim mostrar pra vocês as minhas opções de kits infantil Eu tava com esses produtos aqui fazia um bom tempo, aí eu tava esperando entrar uma promoção do sabonete mistureba Aí entrou, né? Aí eu peguei, aí resolvi montar o kit rapidinho, tá bom gente? Eu vou mostrar pra vocês mais próximo, tá bom? Esse copo aqui, eu peguei na Avon, aí coloquei um sabonete Somente, sabe gente? Simplesinho mesmo, porque assim, talvez chega alguém procurando kitzinho, baratinho Aí esse daqui desse modelo, eu vou estar vendendo por 12, aí tem esse, tem esse daqui, ó Tá vendo? Fiz esse daqui também Esse daqui também é 12, tá bom? Esse também Estou vendendo por 12, ok gente? Aí esse daqui, eu tô na dúvida, tá bom? Eu não vou falar preço desse daqui agora, porque eu estou na dúvida Sobre os valores desse daqui, tá bom? Aí é o copo da Barbie e o sabonete da mistureba Aí como eu tô com dúvida, não deu pra falar, tá bom gente? Que eu vou pensar direitinho o quanto eu devo vender Aí esse outro é a garrafa da Barbie e com o sabonete da mistureba, tá bom? Bom gente, esses foram meus kits Espero que todos tenham gostado Tá bom? Quem não é inscrito, se inscreva, comente, compartilhe, tá bom? Grande abraço aí pros meus colegas do grupo do WhatsApp Empreendedores Avon Brasil e o grupo da Eligangela Machado, tá bom gente? Tchau gente!